Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Hoje já teve vídeo sobre o Renato Kaiser, que é um jogador que realmente está bem próximo de ser jogador do Atlético. Então, a gente apareceu aqui depois de um tempinho que eu precisei pra mim. É uma hora que a gente vai falar sobre a data comemorativa do dia, né? Não podia passar batido o aniversário do título da Copa do Brasil, mas um título que consolidou o Atlético ali em um primeiro patamar do futebol brasileiro. É um título que vários considerados gigantes não têm, como São Paulo. Enfim, então foi uma conquista bem interessante numa jornada, numa caminhada muito legal, onde o Atlético foi calando bocas. O jogo contra o Fortaleza, o confronto contra o Fortaleza já tinha um nível interessante, que o Fortaleza foi um time que fez uma boa campanha na temporada total do ano passado. Mas enfrentar o Flamengo, eliminar o Flamengo no Maracanã, com o contexto que foi indo buscar o empate, conseguindo vencer os pênaltis. Foi um jogo histórico pra história mesmo do Atlético Paranaense. A retomada contra o Grêmio, a recuperação, o achado de soluções do Thiago Nunes pro jogo de volta, 2x0 na área da Baixada. Foi também um episódio muito marcante. A questão da final dos gaúchos, todo mundo falando que ia ser interigrêmio na final. Paulo Guerreiro falando que ia resolver em casa. E o retorno de um futebol muito vistoso. Então, o Atlético mostrou algumas características que são próprias do clube, que a gente tem que destacar aqui, e que podem servir de aprendizado pra esse time. A data comemorativa é muito interessante, mas a gente também tem que ter uma noção que a gente tá falando pro presente. E eu acho que grandes momentos, grandes conquistas, grandes vitórias, geram grandes ensinamentos, geram grandes aprendizados. Eu vou tentar trocar essa ideia aí com vocês. E o primeiro de todos, cara, foi o seguinte. O Atlético tinha um perfil ali, tanto na Sul-Americana de 2018, quanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil de 2019, que mantinha uma montagem de lento e um perfil bem parecido. Jogadores que chegam ali pra recuperar, jogadores jovens, apostando sempre bastante em jovens, soluções caseiras, e jogadores que querem buscar o seu espaço, sempre mantendo uma folha salarial interessante, sempre conseguindo manter um nível de jogo muito coeso, com o que o clube acredita que é o melhor. E 2020 começou de maneira muito diferente. A gente teve ainda uma reta final de 2019, que a gente viu o Atlético conseguir manter o nível. Muita gente falou, ah, no piloto automático, só que eu não acredito nessa história de piloto automático. Longe disso, o Eduardo conseguiu manter o nível. E muita gente pedia a permanência do Eduardo, porque é um cara que faz muito sentido com o que vinha acontecendo no Atlético. Treinador jovem, treinador muito teórico, precisava de prática, mas é muito teórico, assim como o Thiago Nunes também era. Ia pegar um trabalho desde o início, estava muito ambientado com o jogo cap, com os pensamentos de futebol do clube. Afinal, é uma peça muito importante do desenvolvimento desse jogo cap, o Eduardo Barros. Então foram situações ali que demonstravam um segmento. Esse trabalho precisa seguir para o Atlético, não talvez ser campeão todo ano, mas se manter em um nível muito competitivo. E não foi o que aconteceu. A direção de futebol optou pela vinda de um treinador, nome se interessantíssimo, os fãs especulados, BKCS, o próprio Miguel Angel Ramirez, mas acabou vindo o Dorival. Independente da qualidade do Dorival, não estou discutindo isso aqui, foi uma ruptura, o Atlético rompeu. Então aquele perfil de treinador que a gente via, de muita teoria e pouca prática, mudou. Agora é um técnico de muita prática, em alguns momentos faltou essa teoria, faltou o conhecimento, faltou o repertório para o Dorival Júnior. Então essa ruptura foi muito considerável. Então fica a pergunta, valia a pena romper com tudo o que vinha acontecendo, com uma maneira de trabalhar que gerou títulos, com um perfil que gerou títulos, assim como foi na Copa do Brasil. E essa mudança não aconteceu só no comando técnico, aconteceu no perfil de jogadores e no salário pago a eles. Chegaram vários jogadores, que pareciam em um momento muito cômodo na carreira, Marquinhos Gabriel, Carlos Eduardo até que não, mas outros jogadores que precisavam ter uma importância relevante no elenco, já que o Atlético perdeu muitas peças, e era imaginável que a gente perdeu muitas peças. Então esses jogadores chegaram, tiraram a primeira oportunidade dos jovens, e isso foi muito considerável, porque a gente via os jovens entregando mais, os jogadores mais experientes entregando menos, e a gente não entendia. Pô, utilizando os jovens, deu tão certo nas últimas temporadas, e o Atlético, apesar de perder muita gente, conseguiu manter uma estrutura interessante, com o Santos, com o Thiago, com o Wellington, com o Cittadini, com o Nicão. Então o Atlético não perdeu absolutamente tudo. O Atlético tinha uma espinha dorsal, e precisava preencher os espaços em vazio, só que preencheu muito mal, como eu falei, mudando uma estratégia de jogo, mudando um perfil de um elenco, mudando um perfil de um treinador. E agora, só em setembro, recupera essa tentativa de ter um jogo cap, ter um jogo mais direto, ter um jogo que foi muito eficiente, e trouxe títulos para o Atlético. Então, é a pergunta que fica assim. O título da Copa do Brasil foi excelente, foi muito massa, mas, pô, essa ruptura valeu a pena? Esse erro estratégico da direção de futebol pode custar muito caro para a temporada do Atlético, porque é um elenco que está se formando agora. A gente falou hoje de reforço. Então, só para vocês terem noção, reforço que chegou no final do ano passado, foi, sei lá, Everton Felipe. Então, era uma base desde o começo do ano, desde o começo da temporada. Cara, obviamente, essa temporada teve algumas particularidades que mudou em toda a situação. A gente entende isso, mas mesmo assim, a montagem do elenco foi feita de maneira muito tardia. Então, acho que esse é um primeiro ensinamento. O Atlético tem um perfil muito bem traçado de elenco de jogadores, jogadores jovens, jogadores que querem. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo do Eric entrando na primeira vez na Arena da Baixada, acho que pelo PSTC. Cara, é aquilo ali que é o jogador que o Atlético precisa ter. Jogador de muito potencial, jogador de muito talento e jogador que quer vencer na vida. Jogador que quer crescer junto com o clube Atlético Paranaense. E por um momento, o Atlético não tinha esses jogadores de prospecção de ser um jogador para ser desenvolvido. Muito pelo contrário, eram jogadores muito formados e não estava dando certo. Essa mistura faz com que o Atlético seja um clube com uma identidade muito característica e não era isso que vinha acontecendo. E em alguns momentos, acho que até por uma pressão do Dorival ali, pô, preciso contratar, preciso de reforços, o Atlético esqueceu que assim como na Copa do Brasil, as soluções caseiras conseguiram salvar o clube, conseguiram ajudar o clube, conseguiram dar um outro nível de campanha para o clube. Então, em algum momento da temporada passada, o Kelvin deu lugar ao Jonathan, não, o Jonathan deu lugar ao Kelvin, o time titular, esse ano é o contrário. Então, a gente vê dois perfis que podem ser importantes em contextos diferentes. Só que ano passado, o Kelvin foi mais importante, o Bambu foi muito importante, se consolidou, o Bambu que era um zagueiro muito criticado, o Cittadini melhorou absurdos no meio campo. E a gente vem se tendo num time do Atlético 2020, conseguindo achar algumas peças. Um Christian entrando muito bem, o Eric dando uma rotatividade muito interessante no meio campo, o Jonathan sendo muito importante, você tem a chegada de um Fabinho, você tem a chegada de um Ravanelli, de um Jorginho. Então, o Atlético ainda está montando uma estrutura, mas precisa olhar para dentro de casa e pensar assim, pô, será que dentro do Atlético você ter do Cajun, não ter um jogador que possa resolver a minha situação, como o Thiago Nunes conseguiu achar soluções caseiras que resolveram a solução as questões dele no ano passado. Então, acho que esse é mais um ensinamento. E acho que no final das contas, o grande ensinamento é a relação à confiança. O Atlético, ano passado, eu não tive muito confiança, era um time que acreditava muito em si. E nas últimas rodadas, quando teve aquela sequência de derrotas, a gente olhava e via que faltava muita, muita, muita confiança. E no jogo contra o Curitiba, já conseguiu ganhar, em Cotabamba foi uma atuação muito boa, apesar dos gols sofridos. Então, o Atlético começa a recuperar uma situação de confiança. O Atlético, ano passado, na trajetória da Copa do Brasil, teve que ser muito corajoso, teve que ser muito, enfim, firme, para ir lá no Maracanã e eliminar o Flamengo, para conseguir a virada contra o Grêmio, para segurar o placar no Berarrio, para eliminar o Fortaleza Mítico. E se o time não fosse confiante, se o time não acreditasse em si, isso é um trabalho do treinador, isso é um trabalho da comissão técnica, isso é um trabalho da direção de futebol, da presidência e do próprio elenco, o clube não ganharia aquela Copa do Brasil. E esse ano parece retomar em relação a essa questão da confiança. Então, um perfil muito próprio, um perfil muito identificado, um perfil de sucesso não pode ser quebrado. Confiança dos jogadores e solução caseira. Aquela maravilhosa conquista da Copa do Brasil passa em ensinamentos que o Atlético não quebre mais esses ensinamentos. Beleza, pessoal? Então, deixem aqui nos comentários onde vocês viram a final, qual foi a reação de vocês depois do tribo do Silino do gol do Rony. é sempre legal ouvir a história de vocês, torcedores. Beleza? Tamo junto, é nóis, viu?